Peraí Teu nome completo? Marciano Varela Calvacante Nome da sua mãe? Francisco Antônio Varela Nome do seu pai? Mário Alves Calvacante Data de nascimento? Dia 6 de nove de 1993 Você pertence a alguma facção criminosa? Não senhor Sindicato, PCC? Não senhor Você foi preso por quê? Assalto senhor Onde você praticou esse assalto? No interior, na BR, no posto de gasolina Passou quanto tempo preso? Dois anos É o crime de 157, não é isso? No Foto Penal Brasileiro? Sim, sim Há quanto tempo você está em liberdade? Um ano e dois meses por aí Qual é o seu vulgo? O povo se chama de Magão Magão de onde? Magão, Magão Ser Rosado Magão do Ser Rosado, não é isso? Você está cumprindo que regime agora? Regime com ator brasileiro e letrô Passou quanto tempo no Semiaberto? Onze meses Há quanto tempo você está com tornozeleira? Quatro meses Você recebe algum auxílio do governo? Sim, senhor Que tipo de auxílio você recebe? Auxílio reclusão, senhor O que você acha desse auxílio reclusão? Eu vivo dele, né senhor? Qual o valor? Quase mil reais, senhor O que você tem a dizer a respeito dos cidadãos brasileiros Que não tem trabalho, que não tem salário E que não tem como sobreviver E você Que é preso Está cumprindo um regime Semiaberto E recebe esse benefício desse país? Não sei, senhor Repartei para todo mundo, né? Esse é o país que você escolheu para você, né? Um país que você comete crime E ainda é beneficiado com auxílio reclusão Não é verdade? Não, senhor Esse é o país que eu não quero para mim Nem para os meus filhos 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 Nem para os meus filhos